Odei o mundo pra perceber que oitava maravilha deveria ser você Pode soar um pouco clichê, mas até a Mona Lisa sorriria ao te ver Shakespeare ia te adorar e escrever cinco mil poemas pra você E se você duvidar, te levo lá, do meu lado cê vai confirmar Em Nova Iorque, Kiss me, I love you, na Torre Eiffel, Mon Amour Na muralha da China, vai em português Te amo é a maior maravilha, sua mãe que fez Odei o mundo pra perceber que oitava maravilha deveria ser você Pode soar um pouco clichê, mas até a Mona Lisa sorriria ao te ver Shakespeare ia te adorar e escrever cinco mil poemas pra você E se você duvidar, te levo lá, do meu lado cê vai confirmar Em Nova Iorque, Kiss me, I love you, na Torre Eiffel, Mon Amour Na muralha da China, vai em português Te amo é a maior maravilha, sua mãe que fez Em Nova Iorque, Kiss me, I love you, na Torre Eiffel, Mon Amour Na muralha da China, vai em português Te amo é a maior maravilha, sua mãe que fez dropdowns pra conseguir Te amo é a maior linha, sua mãe que fez Te amo é a maior linha, sua mãe que fez Te amo é a maior bilha, sua mãe que fez Te amo é a maior pulse se Te amo é a maior delibera Ti amo é... A maior parte da Happiness